Boa tarde galera da Velo Bacar, estamos aqui hoje filmando esse painel aqui que é um painel da MP Láfia, um painel que foi colocado fundo prata acendendo em azul, aí tem o velocímetro, temperatura de óleo, o contagiro, olha o relógio de horas, aí vem a pressão de óleo que ele vai até 5 quilos, o amperímetro e o indicador de combustível, então ele foi levantado aqui na Velo Bacar, ele era todo pretinho, todo descascado, desbotado, era uma gata borradeira, agora virou uma painel charmosa, eu vou mostrar ele apagado, agora ele está aqui, fundo prata, então ele ficou fundo prata, está vendo, olha, isso aí, certo, olha, prata, buscador de combustível, o amperímetro, olha que legal, olha que show de bola que foi esse painel, MP Láfia, falou galera?